Olá, seja bem-vinda ao canal. O SOS Mulheres é um canal onde passamos a espelhar, compartilhar, celebrar e fortalecer uns aos outros, como mulheres, explorando o despertar espiritual através do portal do corpo. No canal, mergulhamos profundamente em práticas e meditações que nos abrem para a fonte, inerente da vasta sabedoria interior. Nós nos conectamos com a bem-aventurança da devoção e com a verdade em nossos corações. Nós nos alinhamos com a dignidade e graça da guerreira feminina. Nós tocamos a infinita compaixão, silêncio e beleza além da medida. Nós nos encontramos além do pessoal, mas sim através da essência. Aquilo pelo qual ansiamos é o que já somos. Essa percepção é a base para a nossa expansão espiritual. Nossa prática não é para uma meta de realização no futuro. É um processo de fusão, de desvendar a sabedoria e a beleza já inerentes em cada mulher. Não há lugar mais poderoso para fazer isso do que através de um círculo de mulheres conscientes. O canal não é uma terapia ou um grupo de apoio. É um espaço onde passamos a compartilhar e celebrar uns aos outros. É um espaço onde podemos deixar cair as nossas máscaras e deixar que a beleza do nosso rosto autêntico seja vista em toda a sua glória e dor, paixão e vulnerabilidade. Como entramos agora na fase de término do processo de libertação planetária, é da maior importância conectar-se com a presença da deusa feminina e nutrir qualidades de amor, compaixão e ternura para estabilizar a transição e neutralizar a crueldade tão prevalente na superfície do planeta. Pessoas na superfície do planeta foram programadas para acreditar que ser suave e cuidar de pessoas, ou cuidar de outros seres, é uma fraqueza. Agora é hora de entendermos que a energia suave e carinhosa é uma energia que transforma o nosso planeta e ajudará as forças de luz a remover todas as trevas do planeta. Ser suave não é uma fraqueza, é um poder supremo. Também é hora de todas as mulheres apoiarem e expressarem a parte carinhosa da sua alma, ancorarem essa energia na grade da energia planetária e se conectarem com as outras irmãs da Irmandade Rosa. É muito importante para a libertação planetária que o maior número possível de pessoas faça as seguintes meditações da deusa com a maior frequência possível. E neste momento nós vamos iniciar com a meditação do Vórtex da Deusa. E nos próximos vídeos faremos uma sequência de meditações. Então, neste momento, respire fundo e profundamente. Primeiro, relaxe o seu corpo, levante as mãos para cima da cabeça e comece a girar o corpo em sentido horário. Enquanto você faz isso, cante o mantra. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I espalhadas dentro daquele pilar de luz. Continue cantando o mantra e girando. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Após alguns minutos, coloque as mãos perto do corpo e continue girando no sentido horário. Enquanto você faz isso, comece a cantar o mantra. Para que ele vibre através do seu corpo e visualize um vórtice de luz do arco-íris, se expandindo do seu coração para o exterior, para todo o planeta. Invoque a presença dos seus guias espirituais, mestres ascensionados, pleidianos, anjos, golfinhos, almas gêmeas, famílias de almas e outros seres de luz. Continue cantando o mantra, girando e permaneça na presença de todos aqueles seres de luz por um tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.